E lá vamos nós, zerar mais uma roleta. Eu sei que muitos de vocês falaram para mim não zerar essa roleta do Rick Tofflin Dario com a arma de prego, só que eu vou estar zerando sim na minha conta porque eu sou criador de conteúdo, tá? E como ninguém se pronunciou lá no meu Instagram para eu poder gravar vídeo com essa roleta, eu vou estar zerando a minha conta. Ninguém tem a obrigação de emprestar a conta para mim, ninguém. Como eu sou criador de conteúdo, eu tenho que trazer as roletas em primeira mão para vocês. Não recomendo vocês comprarem elas, só se você realmente curtiu muito o personagem. A arma de prego é meio inútil no MJ, não sei, no Battle Royale, tá? Então assim, já dei várias roladas aqui. Peguei a faquinha, peguei também o cocô, peguei o helicóptero, aquele helicóptero simples. O banner também, que é logo o Rick Tofflin mexendo nos equipamentos dele, porque ele é um cientista, para quem não sabe. É um personagem dos homens, só que não tem nada a ver com o Rick Tofflin. Ele é totalmente diferente. Ó, vocês podem ver que o emote também é de cientista. Olha lá. Pou! Aí explode. Mais ou menos esse emote, eu não achei tão legal. Beleza que é relacionado a cientista, mas poderia ser melhor. Aí tem o chaveiro, que eu ainda não peguei. Wingsuit, HVK, a arma. Aí a arminha. A pistolinha. E o Rick Tofflin. Eu vou mostrar para vocês a entrada dele aqui. Esse Rick Toff está muito marombeiro, cara. Muito marombeiro. Galera estava falando que esse personagem parecia de Free Fire. E está aí. Vamos lá, zerar, né, galera? Esse cientista maluco. Me desejem sorte. Quem puder deixar o like também, deixa o like, tá? Que o like me incentiva a trazer esse estilo de vídeo. E eu sei que vocês gostam bastante. Comentem para mim quem é que pegou essa roleta também. Eu sei que tem uma galera que é cagada. E consegue pegar, tipo, a arma ou o personagem no primeiro, segundo giro. Bom, 1400 CP. Gente, se eu pegar a pistolinha, eu paro. Eu acho que eu não vou gastar no personagem, não. HVK padrão. Só muda o design dela. A design não. Só muda as cores. HVK 30 assalto tóxico. E agora? Ai, 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 ai. Bom. Vamos ver. O que que eu vou ganhar? Aê! Aê! Obrigado, COD Mobile. Por me dar a arma de prego. Era essa daqui que eu queria, entendeu? Era essa. Então eu já vou equipar ela aqui. Meus amigos. Vou jogar com a raia lendária mesmo. Não vai combinar nada. Tá? Porque a raia, ela é toda azul. E a arma é verde. Olha lá. Vamos ver as camuflagens. Gold, platina, damascos e diamante. Peguei gold nela no vídeo de ontem, galera. Que eu trouxe o road to damascos pra vocês dela. Então é isso. Vamos que vamos puxar aqui. Sabe o que eu vou fazer, gente? O que que eu vou fazer? Eu vou botar a HVK que eu ganhei da roleta. Pronto. Agora sim. Bora puxar a ranqueada. Vamos ver se vai achar rápido. E vamos torcer pra mim cair com os times batatas. Porque ontem quem assistiu a live viu como eu tava passando mal. Bora aqui. Bora. Aqui está a pistolinha de prego. Com alguns produtos químicos dentro. Bom, já foi o primeiro. Infelizmente, eu acabei caindo contra o Inco Rafa. Eu tô com azar esses dias de ficar caindo com pro players. Ah, vem costa não. Os caras não cansam de me pegar pela bundinha. Vamos jogar no sapatinho. Porque o esquema... O esquema dessa pistola aqui é você jogar na rataria. Olha lá a Ana Gabriela. Ah, pelas costas. Vamos fazer uma marcação mais aqui, ó. Pega a visão. Ué, não dá pra encostar não? Vai, Ana Gabriela. Tá perdida? Hihihi. Vai, meu time. Vai, meu time. Faz a boa, time. Isso. Vou ficar só na marotagem aqui. Não sou besta nem nada. Aqui deu ruim, galera. Aqui eu vou recuar. Ah, merda. Que isso. O Rafa me apareceu do nada aqui. Boa, mataram o Rafa. Boa, Danilão. Bom, tem mais um aqui. Calma, calma, calma. Pelo menos eu levei um. Bora, bora. Pegar pro costas. Vamos pegar costas. Isso. Que que é isso? Ah, o Rafa apareceu. Eu achei que era o Rafa que tava nas minhas costas correndo. Beleza. Bom, matamos o cara que tava no ponto. Aqui vai ter. Espero que não seja o Rafa. Se for o Rafa, o Rafa vai abrir olhando pra cá. É, não era ele. Jura aqui, time. Ah, aqui eu vou matar na HVK. Ah, haha. Ah, haha. Toma. Mas também, como é que esses caras não morrem, né? Tô atacando... Prego... Com produto químico. Aí dá até mais dano. Peraí, ó. Ah, tomei. Jogar com essa pistola, vocês tem que jogar muito na marotagem. Porque frente a frente, é um pouco difícil você ganhar a trocação. Dá pra você ganhar? Dá pra você ganhar, mas na maioria das vezes tu vai perder a trocação. Roubaram minha kill, mas tudo bem. Não sei se roubaram ou salvaram eu. Ai, quase que eu levei o Rafa. Toda hora eu encontro o Rafa de frente, meu. Ana Gabriela. Nascemos do lado certo. Ana Gabriela olhando pra um lado. Ó, ó. Tá vendo? De frente não dá. E o Rafa, ele foi muito rápido aqui, véi. Que isso? Cadê o Rafa? Tá vendo? De costa vai. Ficou até em pi. Ó, mano. Bem na chapeleta. Bora, meu time. Vem, 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 vem. Meu Deus, agora vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Aí, agora acaba, agora acaba, agora acaba. Acaba aqui, acaba aqui, acaba aqui. Aqui acabou, aqui acabou. Ganhamos. Uh! Tomar aquele suquinho de limão. Suquinho de limão é muito bom. Vamos ver nosso frag, ó. 31 barra 13. Não fiz tanto ponto assim, mas meu time representou, cara. Eu gosto de time assim. Caímos contra o Mano Mag. Eu tenho um objetivo nessa partida, que é... Camperar nessa casa de três andares e eu não tô nem aí. Quero nem saber, véi. Vou camperar aqui até não querer mais. Até eles ficarem bravos. Galera, aqui tá um calor da desgrama. Tá um calor. Beleza, aqui eu morri. Morreu no cocô. Porque esse meu ar, ele não tá funcionando, entendeu? Ele não tá funcionando. Mateu careca. Perdoe-me, perdoe-me. Perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Bem magzinho, bonitinho. Vai, vai, vai. Sai, 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 filho. Só onde tu vai morrer. Meu Deus! Tomei do outro lado. Minha mão já tá toda mijada aqui. Pô, matei o Mag aqui, tá bom. Vai, Mag. Bota a cabeça aí. Meu Deus, mais um! Cara, essa partida aqui eu vou terminar todo suado, viu? Eu tô invisível, eu tô invisível. Ninguém sabe que eu tô aqui. Não, ele sabe, ele sabe. Vem não. Agora a gente tem que marotar aqui nessa casa... ...da padaria. Boa. Linda, gente. Linda, linda. Aqui eu vou pegar o pistolão. Que eu sei que eles vão nascer pra cá, ó. Quase um colateral. Os caras já vão tentar rotacionar, eu acho, hein. Vai entrar? Vai entrar? Não. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Ah, veio costas. Ah, o Mag tentando achar alguém. Tô escutando barulhos de passo aqui no meio. Sai, 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 sai. Cara, quando buga o touch... ...é uma desgraça, velho. Porque quando minha mão soa muito, meu touch não desliza. Meu time, vocês deixam entrar aí. Aqui eu tive que puxar o HVK. Taminhado, corre. Bom, os caras já rotacionaram pro próximo. O outro tava marcando aqui pelo meio, todo perdido. Tadinho. Tadinho. Só pregada tóxica nos caras. Ai, linda... O lindo HS. O cara sabia que eu tava aqui? Tá bom. Tirei a cara. Meu Deus. Cara, é muita gente. É muita informação pra minha cabeça. Não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui. Credo, 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 credo. Calma. Touch, não buga não, touch, não buga não. Vou ter que dar uma limpada aqui no touch. Pera aí. Caraca, minha mão soando muito. UAV recon. Pronto para jambar o inimigo UAV. Errou. Boa. Boa. Vai, vai, vai entrar, vai entrar. Hum. Eu tô achando que esse aqui não é o mag não, viu? Tô achando que é o mag fake. Vai morrer, filho. Eu falei que tu ia morrer. Ai, se esconde. Tô muito miado. Ai. Os caras usaram... TAC-5. Aí o moleque ficou com a vida full. De repente. Boa, mano. Tô no cocô. Ai, vai dar ruim. Vai nada, pô. Vai dar ruim nada. Olha lá. O outro nas costas, velho. Bora, time. Bora, time. Bora, time. Se não, eu não vou fazer esse ponto aqui, não vai perder. Peguei dois costas. Tirei o mag do ponto. Puxei minha HVK. Nossa senhora, que massa. Aqui acabou. Uh. É. Deu bom. Tá aí, galera. 45 barra 16. Eu fiz 43 segundos de ponto. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijão. Do Japo Tamashiri. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.